Quem sabe o dia, a união do trabalho, a classe científica, a cabeça soberana, a cabeça soberana, a cabeça soberana Eles vão sorrindo, não desistam eu, e a moça faz o fim Com seu desalento, nós vamos subir, o pensamento de onde irá surgir O líder moreno, destaque da religiana, e com senso, vindo de família, de faixa rena, formado em uma cidade Com seu desalento, pela política, de quatro anos, eles vão sorrir, não desistam eu, e a moça faz o fim Com seu desalento, nós vamos subir, o pensamento de onde irá surgir O líder moreno Vamos, vai te amar, vamos Sim, que sorte, sim, que sorte Sim, que sorte, sim, que irá Vamos, vai te amar, vamos Sim, que sorte, sim, que sorte